Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse lindo, maravilhoso e grandioso canal. Vamos dar sequência aos vídeos da nossa playlist de iniciantes. Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como mandar dinheiro para a corretora, nesse caso, para a Binance. As outras é muito parecido. Você consegue replicar isso nas outras corretoras, beleza? Então, vamos lá. É tudo muito simples. Primeiro passo, entrei aqui, já fiz o meu login na corretora da Binance. Eu vou clicar aqui em Carteira, Visão Geral. Para quê? Porque aqui consigo ver os meus fundos e aparece o botãozinho de depósito. É só esperar um pouquinho que vai aparecer aqui em cima. Ó, apareceu. Pronto. Depositar. Olha que dificuldade. Aqui eu vou escolher se eu vou mandar via dinheiro, via moeda fiduciária, por exemplo, real, dólar, o que for. Ou eu posso depositar, inclusive, em criptomoedas. Eu posso mandar de uma corretora para a Binance. Eu posso mandar das minhas carteiras para a Binance. Então, eu vou depositar via Pix. Estou separei um dinheirinho aqui para mandar. Vou clicar aqui em Depósito Fiat, que é via real, no nosso caso, que nós somos brasileiros. Eu vou selecionar aqui a moeda em que eu quero enviar, no nosso caso, real. Já estava aqui selecionado, mas você pode selecionar dólar, euro, dólar australiano, libra, várias outras moedas. E qual o meio que você quer mandar? Eu vou mandar via Pix. Então, eu selecionei Pix. Clico em Continuar. Agora, você tem que selecionar a quantia. Quantos reais? Vamos botar uma quantia aqui. Mil reais. Para facilitar. Pronto. Mil reais. Continuar. Está gerando o meu código Pix. Olha que simplicidade. Pronto. Por favor. Lembretes importantes. Transfira o valor exato da ordem que você criou na Binance. Ou seja, você criou uma ordem na Binance agora de mil reais. Quando você pegar os dados do Pix, que o site vai te passar agora, você tem que fazer a transferência exatamente do mesmo valor. Senão, fica agarrado lá no meio. Beleza? Olha lá. Somente serão aceitos depósitos de uma conta bancária vinculada a seu próprio CPF. Ou seja, quando você fez o cadastro, você editou seu CPF. Você tem que enviar da sua mesma conta. Ou seja, de uma conta bancária que tem o seu CPF. Uma conta bancária sua. Beleza? O CPF do emissor tem que ser o mesmo CPF do destinatário. E o Pix está disponível 24 horas. Ou seja, você fez uma ordem de transferência. Passou 24 horas. Essa ordem é cancelada. Então, você precisa fazer outra ordem de transferência. Então, vamos lá. Pronto. Tenho aqui. Eu vou copiar o meu código Pix. Ou eu posso pegar o meu celular e fazer a leitura do QR Code. Beleza? É muito simples. Aí, agora, é com vocês. Abrir o aplicativo de vocês. Fazer a leitura e a transferência. Pix está aqui. Vou aqui ler o meu QR Code. Pronto. Agora, vou digitar a senha aqui. Confirmei. Pix realizado. Pronto. Pix realizado. Mil reais. Agora, vamos esperar. Pronto. É muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. Vamos para a próxima aulinha. Valeu, galera. Pronto.